A maior rede de óticas do Brasil, ótica Diniz, pra ver você feliz, está com o Black Days. Isso mesmo, são óculos e armações com preços lá embaixo pra você realmente comprar. Ivan, me ajuda, a gente tá aqui em Fernandópolis, onde também tem ótica Diniz, bem no centro da cidade, e ele vai me falar, bom, armações a partir de quanto, Ivan? R$ 89,90. R$ 89,90. Agora, se eu quiser comprar óculos de sol, tem legal? Tem. A partir de quanto? Show de bola, R$ 99,90. Marcas legais? Marcas legais, Ray-Ban, O, Cleana Hickman, todas as melhores marcas tem aqui. Dá pra gente dividir no cartão, facilitar? Cartão, crediário, em 10 vezes no cartão, sem juros. Olha que legal, então aproveita, além de você ter um atendimento, trabalhar com as ótimas marcas, você ainda tem facilidade no pagamento. O endereço aqui em Fernandópolis? Boa São Paulo, R$ 21,19. A maior rede de óticas do Brasil também em Fernandópolis, óticas Diniz, pra fazer você feliz. E o Black Days, com preços abaixo da hora que você tá sempre procurando. A hora é agora. Passa aqui.